Oi gente linda, tudo bem? Gente, hoje nós vamos fazer um bolinho de milharina Essa receita a gente aprendeu na verdade assim, vai ser a primeira vez que eu vou fazer Eu aprendi com a minha tia Mariana lá de Jundiaí Semana passada eu tentei fazer um bolinho de milho mas meu marido ficou assim Não é igual ao da sua tia, não é igual ao da sua tia Então minha tia, aguenta aí menina, a minha tia mandou a receitinha aqui Estou até com a letrinha dela, tudo bonitinho Para eu fazer para vocês Então esse bolo a gente lembra com muito carinho Porque quando a gente vai lá para Jundiaí ela sempre faz E quando ela descobriu essa receita ela ficava Não, mas é o bolo de milharina, é o bolo de milharina, é o bolo de milharina E é um bolo maravilhoso Então eu espero muito que vocês gostem Eu sou a Bruna Ranada, a prática de mãe E bem vindos ao meu canal Então olha só pessoal, para essa receita nós vamos usar duas xícaras de milharina A gente comprou essa milharina que é para cuscuz, mingau, angu Já peguei aqui a tesoura para cortar Olha a bebê Ela já cortou, gente Então voltando Espera um pouquinho Então você espera um pouquinho, mamãe vai falar a receita, tá bom? Sim Então bate o ovo aqui Põe o ovo nessa pra Bruna Pronto, ganhamos uns minutos aí Então nós vamos usar duas xícaras de milharina Aquela milharina instantânea Pode quebrar o outro É... Eu tenho que pegar o outro Tá Aí nós vamos usar duas xícaras de açúcar Isso mesmo, bebê Quebra o outro Eu vou deixar a receitinha aqui no bolo de descrição, gente Né? Para vocês poderem prestar atenção Então duas xícaras de milharina Duas xícaras de açúcar Guarde um minutinho, filha Uma xícara de óleo Três ovos Uma lata de milho verde Uma colher de fermento em pó E uma xícara de leite Então esses são os ingredientes A gente vai começar quebrando, né? Os três ovos Ai, eu dou uma, mãe Então vamos lá Esses ovos Espera aí que eu vou lavar a minha mão Porque minha mão tá tirando ovo Ai, a minha... Ai, a minha... Esses ovos A gente vai colocar no liquidificador, tá? Então olha só Nós vamos colocar aqui No liquidificador Os ovos Mas enquanto a bebê Ela tá brincando Deixa ele lá Bata no liquidificador O óleo Os ovos E o açúcar Então... Então... Vamos fazer, Isabel Isabel Olha o olho no peixe Eu tô no gato Ah, Isabel Então vamos lá Vamos seguir a risca Agora a gente vai colocar Bata no liquidificador Agora os ovos Os ovos Na verdade eles deveriam ter vindo pra cá primeiro, né? Era pra vir pra cá, mas... Tudo bem E uma xícara de óleo Você pode jogar? Pode Não, eu Isso Então vamos colocar meia xícara A Helena joga meia Não, eu Eu Primeiro, Bebel Joga meia Joga aqui Isso Agora A Helena vai jogar a parte dela Tá bom, Bebel? Agora eu Agora a Helena joga meia xícara de óleo Tá bem Vai te ajudar? Sim Então agora nós vamos bater Tá bom Tá? Tá bom Tchau Pessoal, eu não filmei batendo, né? Porque o barulho é ensurdecedor Mas tá aqui Eu bati os ovos, o óleo e o açúcar Ovos, óleo e açúcar Eu bato até que dá uma boa clareada Tá pegando bem aí? Agora tá escrito assim Bato no liquidificador os ovos, o óleo e o açúcar Tá tudo bem Tá bom É Agora acrescente a minharina e o milho Então a gente vai ter que voltar a bater Então a gente vai acrescentar aqui, ó Cadê a xícara? O milho Quanto? Esse milho já é pré cozido Mas eu acho que se não for não tem problema Mas pôr aquele normal, esse daqui Ele é pré cozido sem adição de açúcar e sem adição Pega mais uma xícara lá E sem adição de? De colher Mais uma colher? Pera Eu acho que vai tudo pro liquidificador, gente Pelo que eu tô vendo aqui, ó Vai ter que pôr o leite Então vamos pôr aqui, ó As duas xícaras de milharina Nossa, amarelinho De milharina Põe aqui Rosa Sabe que lembra aquele negócio que você dá uns pintinhos? Não quero lembrar não Não quero lembrar não Isso mesmo É Também vou lembrar milho Quirera Nunca nem vi A gente criava uma galinha lá em casa E o coco Você coloca? Deixa a Elisa dar Coloca isso E aí a gente tira Tem que derrubar Essas... Mas era Quirera Era Quirinha Entendeu? Vamos pular Pra poder dar os... Nossa Veio na cor E agora A de... Leite Eu vou fazer o mesmo esquema, gente Vou pôr meio e meio Mas na verdade é uma só Só pras duas poderem participar Pra não ter medo Então aqui é a Isabel Pode pôr Isabel a sua parte aqui Lembrando que no... No box a gente tem um detalhe A gente tem que ir certinha, tá? E agora é a vez da Duna Helena Vai lá, Beleza Você quer? Vai ajudar a copa É, a Isabel é muito de gênera, né? Vai... Beleza Agora nós vamos bater Vou tentar mostrar pra vocês Pessoal, olha só Bate bastante Essa é a textura, ó Chega Um pouquinho mais mole Do que massa de bolo Aí... Aqui é a medida de uma colher Como a Isabel tá falando Mas só tem um restinho aqui de fermento Tem uma colher, exata Então ela vai... É... Ela vai jogar aqui Joga pra mamãe aqui, por favor Não Não aqui Não joga nesse Isso Pode jogar tudo Isso Pode ser bem pouquinho mesmo E agora eu vou mexer Não vou mais bater no liquidificador Eu vou bater aqui É mamãe aqui E... Tudo bem, Beleza Pra gente poder colocar ali na forma A gente vai... A gente vai untar a forma Pra poder colocar ali Então... Já voltamos aí Pessoal, olha só Eu untei... É... Com óleo Farinha E... A milharina, tá? É... Da última vez que eu fiz Eu não untei com farinha E o bolo foi... Ficou bem difícil, né? Que eu pido de fubá Ele ficou bem difícil É... De... Desenformar Então, dessa vez... Não, filho Eu não ponho aqui não Eu te dou outro potinho, tá? Então, dessa vez Eu coloquei a farinha E depois a milharina Meu forno Já tá pré-aquecido 180 graus Por 15 minutinhos Enquanto eu tô fazendo o bolo O forno já tava pré-aquecido Então, agora a gente coloca aqui Essa misturinha Eu acho que vai ficar uma delícia Deliciosa Bota um em casa Que é muito legal Vocês só vão ver a receita Se ela ficou boa, entendeu? Se ela não ficou boa A gente vai provar aqui Eu já... Eu tive que fazer uma chamada de vídeo Com a minha tia Porque assim, gente Fazer alguma coisa Que você já conhece É uma coisa, né? É... Agora fazer alguma coisa Que as pessoas faziam pra você É diferente Então eu fiz uma chamada de vídeo Com ela Falei, ó... Tá bom? É assim mesmo? Então agora esse bolo vai pro forno Por cerca de meia hora e quarenta minutos aí 180 graus também Daqui a pouquinho a gente volta Já com o bolo pronto pra vocês Lelê Pedimos lanche Que vai parar tudo aqui, né amor? Então não vou fumar o amor Que o amor tá de pijão Bebel aqui Já ficou pronto ali E olha só o bolo Olha... Acabei de enfiar o hachi Gente, olha como que ele fica... Pera aí... Olha como que ele fica macio Eu acabei de enfiar o hachi Pra... É... Ver, né? Eu coloco o palito, gente Até aqui eu coloquei o palito Mas eu gosto de ir lá no fundo Assim, sabe? A gente tá cheirando no bolo Aí eu sempre faço esse rombo no bolo Não, vocês não imaginam O cheiro que tá esse bolo Muito maravilhoso A gente vai comer de sobremesa esse bolo, né? Não vai... Eu ia deixar pro café da manhã Ah, mas não vou aguentar Mas a gente vai comer de sobremesa A hora que eu desenformar Que eu cortar A gente volta com vocês A gente tá cheirando ótimo Muito bom Muito bom, né? Princesa A princesa já tomou banho Agora a gente vai... Gente, tá muito calor, né? Tá calor A gente vai comer agora Olha... O bolo O bolo Muito delícia Muito delícia Muito delícia Nosso bolo de milharina Tem pratinho ali, Bevel e Lelê pra vocês Ali, é... a TV Pera aí Pra baixar um pouquinho Olha só como que ele fica por dentro Ops, né Bevel? Pera aí Pera aí Olha aqui, gente Que maciência esse bolo Agora a gente vai experimentar Agora a gente vai experimentar Não como, né filha? Vamos experimentar? Vamos Vamos, né? Vamos, né? Você não deve falar com a boca cheia de comida Tá delícia? Mãe 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 3, 2, 1 Colinho De milho Espero muito que vocês tenham gostado Mais uma vez Dedico essa receita pra minha tia Que ela que me ensinou a fazer E a gente sente muita saudade Nessa pandemia A gente só se viu uma vez Duas vezes no ano inteiro Então é isso Espero muito que vocês gostem Deixem aqui Hashtag Bolo da tia E tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau